Com muitas nuvens carregadas, a previsão é de chuva, mas até agora ela não caiu. A única coisa que parece firme por aqui é a animação da torcida, que agita como sempre, faça chuva ou faça sol. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores dos dois times. O gigante Maracanã, o estádio que muita gente considera a casa do futebol. Obrigado. Começa o jogo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Não tem mais água, é só ele o goleiro. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito e pisado. Gabriel! Jogou na frente para ver o que dá. Recebeu em boa posição. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube no fazer disso nenhum gol. De Arrascaeta! Everton! Everton tentou a metida de bola! De La Cruz! Procurou alguém ali na frente. Está armado contra-ataque. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. O Fabrício Bruno deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma base que merece a pausa de todo o estado. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Recuperou a bola de novo. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. E ele perdeu o domínio da bola. E o time perde. Bateu! Que perigo! Essa foi por pouco. Tomou um tranco ali e perdeu a bola Olha só, Newton com os laterais Estão subindo até ali de fundo Verdade, Maurício, qual é a ideia por trás disso? Newton é básico, jogar exatamente as costas Atrás dos laterais, abrindo o jogo E criando opção para a turma de fundo Chegou na hora certa Fez o lançamento para frente E o juiz aponta o centro de campo Termina o primeiro tempo Maurício, algum ponto a destacar neste primeiro tempo? A função do comentarista é ser chato Eu sou mesmo, ser crítico, crítico e tal Mas o jogo não foi ruim não Faltou só acertar a pontaria O passo foi legal, bom jogo Zero a zero Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo A bola já está rolando de novo O Flamengo dominou todo o primeiro tempo Mas o Pacar não refletiu nisso não Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente Mandou ela para frente Fabrício Bruno Estava bem colocado, cortou a bola Lançamento por entre a defesa É agora Preparou Everton Boa defesa do goleiro Goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Marcos Rocha Marcos Rocha É, não tinha como não marcar falta nessa aí Everton Everton Foi bem na defesa Foi muito bem Murilo Gomes Ele mandou a bola para frente Meteu a bola para frente Olhou e cortou essa bola Ele avança em direção à área Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola Vem o passe E o time retorna a posse de bola Chocou Gol Esse que pode ter sido o gol da vitória É outra lição de contra a bola Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola e fazendo o gol Chegou a hora da substituição Até agora Não surgiu o efeito desejado A primeira troca Quem sabe a partir da segunda Está aberto o placar A mesma raça que tiveram para passar a frente Vão precisar para segurar o placar A metida de bola para frente E a rascaeta Tentou o passe Tinta a bola da defesa de qualquer jeito Substituição Vai ter sangue novo em campo E a rascaeta Ih rapaz Parece que todo mundo hoje Desaprendeu de jogar bola O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada A metida de bola Essa aí vai para dentro da área O gol acabou Foi só de 1 a 0 Mas 1 a 0 3 pontos Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betting O Flamengo Tem jogadores que correm muito rápido Com a bola E soube utilizar muito dessa característica Muitas chances foram criadas Atacando pelo meio E no final Isso fez toda a diferença Para a vitória Fechamos mais uma transmissão esta tarde Quero agradecer aqui ao Mauro Betting Por ter nos ajudado Colaborado muito durante este jogo Obrigado hein Mauro É sempre um prazer enorme E também um dever estar com você Milton Leite Um abraço a todos Obrigado Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores